Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome, o Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde não tava lá, vai vendo. Ah é, mas aí bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. E atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão? Firmou, tuto? Firmou total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa, aí. Quer saber do seu pai aí, lamentável, hein, tuto, meu sentimento mesmo, hein, mano. Vai vendo, meu pai morreu, nem deixaram me criando no meu coroa, irmão. Você é louco, você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Tinha uma oleorosa, irmão. Aí foram te avisar. Aí vieram me avisar, mas tá firmão, Abraão, tô firmão. Logo mais, tô indo a quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também não tá fácil não, moro, tipo. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado, sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, você tá ligado, mano. Lá da lá do nós, até o fim, moro, né. Tô ligado. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão. Nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão, segue quente, admira os crente. Dá licença aqui, mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro. Que nem um vira-lata, sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será? Meu pão, dá meu pinteto de fura, moletor. Porque os pico que me vê, constro, tá na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar, só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O pico deu mó goela, ó. Fique bandidão, põe em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha, prim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, o bisgueiro e o bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, tipo cê te saia. Tá larico, nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como dez e dez é vinte. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá? De vacilo desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance. Dei pra abrir a boca, ia nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro? Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada dez, cinco é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem. Malandrão, eu? Não. Ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Mas verme, é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, checkmate, que nem no chá três. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta a vontade. O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, bravo espião, irmão? Tô com os mano aí, eu vou, tô indo ali na zona leste. Tipo, umas 11 horas já tô voltando já, morô. Tá bom, ei bravo, ei bravo. Você põe a contagem, morô, mano. Aí eu vou te ligar, mas manda um salve pros mano aí da quebrada aí, morô. Puxinho, morô, mano. Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho. Puxando de poder, morô, meu. Aí, no dia do jogo, morô, os mano da exaltação vai vir. Manda um salve a poupinha lá, morô, bravo. Fica com Deus aí, irmão. Fica com Deus aí, irmão. A CIDADE NO BRASIL